Eu sou a presidente da ASR, a Associação dos Super Ricos, eu represento 5% da população que tem 50% da riqueza deste país, portanto nós exigimos ser ouvidos porque nós temos metade da riqueza deste país, portanto é muito injusto que a outra metade tenha mais voz do que nós. Eu sou um self-made man, dei no duro desde pequenino que comecei a trabalhar na administração da empresa do meu pai, sair de casa muito mais cedo do que estes jovens que agora se saem aos 30 ou nem sequer saem porque não se esforçam. Bem, a minha cadeia de supermercados neste momento está muito difícil duplicar os lucros, muito difícil, vocês nem imaginam a dificuldade que eu tenho neste momento com os meus rendimentos para comprar uma peça do meu jato privado, é muito, muito difícil. Anda por aí uma torre de Mariana Mortágua que diz que vai aumentar os impostos dos meus palácios todos, é uma vergonha. E o salário? Já falei com outros deputados que me garantiram que não vai ficar assim, que eu fique descansada. Eu só queria dizer uma coisa muito rápida, eu comprei um pônei para a minha filha e eu assim, fico sem dinheiro para alimentar o pônei. É isto que vocês querem? Se o doutor diz que é muito simples, lá no meu hospital privado, nós já conseguimos metade do orçamento de Estado da Saúde e se continua assim, se continua a vir esta SNS, esta saúde pública, não conseguimos a outra metade de maneira nenhuma. Como é que é possível não investir mais na saúde privada, sufocar o SNS, cortar os salários dos médicos, dos profissionais. Este é que é o caminho. Anda para aí um movimento que é o Bloco de Esquerda que diz que querem investir no SNS. É uma vergonha, é uma vergonha. Portanto, no dia 10, não votem no Bloco de Esquerda, votem ao pé de nós, votem junto a nós, porque somos nós que temos a riqueza deste país. Portanto, somos nós que temos que mandar neste país e as nossas propostas têm que ser ouvidas. Salvem os ricos, ajudem os milionários. Salvem os ricos, ajudem os milionários.